E aí Dá sim Dá não Quer ver? Não dá Dá não Dá sim Dá não Quer ver? Quer ver? Dá sim, dá não Fá Galerinha do Youtube Que isso Os Esparna De volta aqui com vocês No Foo Que coube Me dá Que isso O gato não aguenta você não Não, Hagrid Entendeu É tão voado É tão voado Bugou Desce, maluca Coitado do gato É, não dá pra controlar Acho que ele falou Eu não vou, meu brigue Os gatos de hoje em dia Ih, peraí, Lady Eu vou começar aqui Por que a gente tá Sem vídeo esses dias, Lady? Falei Então, pessoal A gente ficou alguns dias Sem vídeo no canal Vamos pedir logo desculpa Pra vocês Aconteceu Na verdade Duas coisas A minha placa Mãe Pifou E o lote Ficou sem internet É, quer dizer Exatamente Tipo, as duas coisas Se coincidiram Mas, beleza, né? Não bastava Um ter ficado sem PC Na verdade Um ficou sem PC E o outro sem internet Mas, tudo bem E pra compensar Galera, essa semana Nós vamos ter Muita novidade No canal, né? Muita novidade mesmo Vem cá, Dona Mia Chega aqui na frente Oi Olhe bem Para esta moça Esta moça Será uma das novidades Viu, pessoal? Vamos deixar o pessoal curioso? Vamos, vamos Ah, então O Gis tá aí O Gis também não sabe É verdade Não sabe Não sabe O Gis também não sabe É, então Digamos que Essa moça aqui Vai ser uma novidade E, pessoal Ei, burro de carga Faz xixi não, viu? Sai, procuranta Só lamento Ele informar Que ela não tomou banho Viu? É verdade Ela está com o kit sujo É E também, galera Amanhã Começa uma nova série No canal Fique ligado Que é uma série Muito legal Com muitos youtubers legais Que eu acho Que vocês vão gostar Bastante Bastante gente interessante Participando E vamos lá, galera A gente ficou a trazer Outras mega atualizações Só que a gente acabou Descobrindo uma coisa Meio triste, né, Lorde? O quê? Que, na verdade Só o dono da LAN É que consegue fazer As mega evoluções Em LAN Não são todas as pessoas Que conseguem O Lorde Por isso que ele não conseguia E a Mi tentou E também não conseguia Não deu O quê? É isso O que é isso? Não sei Tudo dela agora é subir No povo Que horror É, então vamos começar Mostrando por quem Eu tenho o Gengar Tenho a Glalie Tenho o Gardevoir E Galad Quem é que vocês querem primeiro? Qual era o Gengar? Qual era os outros dois Além do Gengar e Galad? Os outros dois Só tem mais um Os outros um Os outros um É o Gengar Não, além do Gengar Glalie Não, além do dois E do Gengar O que é o Gengar? Lorde Gengar Glalie Galad E Gardevoy Gengar Ah, tá Tá O Gali Demorou O branquinho lá O azulzinho lá O Gali Galeta É isso aqui, né O estranho Isso Olha Então, pessoal Vamos começar por esse daqui Eu achei assim Eu não me lembrava desse Pokémon, não Se lembrar, não? Não Se eu te disser que a gente tinha ele até no Cubio hoje Tinha? Sim Ele era um Ele era um A gente montava nele É, mas ele tá bem estranho Vamos ver aqui como é que ele ficou, pessoal A Mega dele Tcharam Aí melhora, viu? Olha Bonitinho Bonitinho Fica macabro, né? Mas ele só tá querendo se esconder Vem pra cá, o trem Ó, quando eu vou Ficar de Quer isso? Vai me comer, não? Eu, hein? Olha isso, ó Fica mó louco Não, mas ele fica melhor De Mega do que Sim Do que normal, eu acho Sei lá Digamos que ele tá mais bem feito Não achou, não? Sim, sim Mas ele também tá aí Tem algum pra batalhar comigo? Vocês aí? Com ele? Eu? Deixa eu ver Então Peguei Largo Tem que ser a Vixi Vixi Tá bom, né? Não humilha, viu? Então, já que o Lorde botou o Qual o level do teu Só pra perguntar Zero Ah, tá Então, vamos lá A gente tem aqui o Genga também Que o Lorde Doutor E essa aqui A Mega dele Tá muito bonita Não, a Mega dele Tá muito bem feitinha Tá muito bem feitinha Agora os dentinhos dele Tão engraçados Não dá impressão Que os dentinhos dele São todos os dentinhos De baixo Né? Ele ficou assim É Ele está mordendo O veicinho de cima Com os dentinhos de baixo Ó Aqui atrás Aqui atrás Tá bem feita Tá, agora joga o teu Contra o meu Vai O teu, Genga Eita Suicídio coletivo Vai ganhar o meu Vai ganhar Preta Não, peraí Mas o teu só tem teco Também Como assim O teu vai ganhar De uma Mega Eu tô girando Agora A Beyblade É Vai, vai, vai O teu Eita, caí aqui Vamos funcionar As coisas Tá empurrando Vira, ó Não, Lorde Para e empurra Não, Lorde Tu é mestre Intrapasseável Oxe Oxe, nada Sai daí Vai acabar amanhã Gente, é É isso aí Mas qual que é a deles Ali, ó Na boa Isso vai, vai, vai Vai, vai Isso Vai Agora eu vim reparar Como é que os dois Estão se batendo com o teco Tem qual é a habilidade normal É Que não daria dano Normal não dá nem fantasma Eu não sei como, né For mágica do destino, né Não, pior É o Magic Carp Pior o Magic Carp Que o level zero Dá dano, né Tá bom Desisto Vamos dar empate aqui Não foi Agora vamos ter que subir lá O pior é que eu acho Que esse dano aí todo Foi só daquela, sabia Foi? Acho que foi Ah Porque tem que eu não dar dano É bem provável, viu Verdade Verdade, verdadeira Agora vamos ao Gardevoi Qual o mais bonito Gardevoi ou Galad? Ah Gardevoi Ou o Galad Né, Lady? Não, Lord É assim Gardevoi Ah, Gardevoi Ou Galad Ou Galad Eu não falei Ou Galad Gardevoi Porque você falou O Gardevoi Você falou Como se fosse homem Você não quer mulher Ah, é Entendeu Vem você Mas qual dos dois É mais bonito? Gardevoi Então Tcharam Não ficou Ele ficou Ah, vem a noiva Né, parece um bolo É Parece que tá Prenderam ela Num bloco de concreto Está presa Sabe Pra mim o que é que parece? O que é? Um bolo E eu tô com vontade de machucar Então Ela nem se mexe Ela está presa no chão Aqueles bolo Todo cobertado de branco Assim, ó Desce naquela Naquele glacê, ó Hum Ah E ela não se mexe Mesmo, ó Tadinha Tá presa Anda aí Anda Anda Olha Olha Patinho Olha os pezinhos dela Saindo do vestidinho Anda E por último Gardevoi Que o Lorde disse Que eu troquei os nomes Não Esse aqui De novo, Lady Não, esse já foi Galad É Galad Ou Galad 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 Sei lá É Galad Lorde Esse daqui, então É o machinho Aê Ó Poderoso Ah, esse eu gostei Esse ganha Arrasou Esse ganha o prêmio da noite Viu, Lorde Até a capinha, ó Né Quer ver ele andando? Ó Como ele fica mais estiloso Ó As mãozinhas As mãozinhas A mãozinha dele É É tipo uma serra Sei lá É na verdade A noiva E o noivo Né não? Aham Exatamente E Só que ele ganha Uma capa No lugar de um Um vestido Claro nele É um homem, né? É verdade Eu é que troquei Imagina Imagina o contrário Eu que troquei os artigos Aí O que é isso aqui? Imagina o noivo Tendo que entrar de vestido E a noiva De terno É por aí Bom, galera Mas então é isso aí Esse vídeo vai ficar Por aqui Espero que vocês tenham gostado Não, não esquece Deixar seu like E se liga aí no canal Que muita novidade Vai vir Esta semana Valeu, pessoal Valeu Até a próxima E fui Fui